E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Volta pra rima, se faz igual o Mike, diga-se apresentador. Demorou? Rima Clichê, tá rima Clichê. Realmente é verdadeiro. Eu já aqui tô rimando mó mal, te ganhei no segundo e levei pro terceiro. Vai lembrar nada, essa verdade, vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuo em vocês, não vai poder ver, então vai acabar a boca de eles que é o arrumar de vão você. Tá ligado, meu mano? Você é o bravo. Só que não, só que não, que hoje cê tá tomando no house. Mas cê sabe pior que lá não fica. Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao Kinect. Hoje cê morre por niggas. Já pegou um toco na mão? Vem e fala hoje cê morre por niggas. E tá seu MC decorando da hora. Vai como o L.J. Mas ninguém liga. Mas independente, volta até amanhã. Essa sua cabeça parece a bola de Benz. Vão só pegar e sentar como fazer o homie-rub. Esse não é o escuro que eu falo pra você. Acabo contigo porque cê é o pau no cu. Cê sabe tão mano que tudo é a coisa de um homem. Cê quer fazer o homie-rub. Eu acho o arco. Segura o taco dos olhos. Cê quer fazer o homie-rub. Cê é a verdade. Cê é o réjulo. Cê tomou tanto no suco. Que sua cara fica fora do estádio. Ei, ei. Essa é a verdade. Aqui eu vou dizer. Debora, você ganhou porque cê tem que ir a gira. Mas se continuar com em trá. E aí que nós vamos ouvir. E já tá assim antes. E você é quem? O indigente. Já não sabe a contagem e a delinquente. Não me lembro a respeito em mim se é batida. Quando que o da cena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, a minhas ideias não vingam. Esse aqui é o cara que passa vergonha na mídia. Mas tá feita a hora, cê paga de braço. Mas sabe, eu já sei que cê são barra de largado. Uma vida você falou bem certo nessa batida. Realmente truta, eu sou vergonha pra mim. O da cena nunca que vai filmar minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma quando o papelado é alvejado. Não vê quando nós faz o corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Se eu corre fazer rap, cê nunca trampou na boca. Eu nunca tô pé na boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Se eu falo que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece. Qual é se eu sei seu nome? Qual é se você já vim com o microfone? Mas pega essa visão que, mano, eu já não nego. Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou o caramelo. Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada? Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo Karen. Então, bora lá continuar com o vídeo. Isso é batalha! Talvez! É só os ídios mais pesados, carrivo que incendia. Isso é batalha! Talvez! Isso é batalha! Talvez! Ei, uou, isso é batalha da aldeia. Com certeza, mano, eu estou com sua cara feia. Bagulho é muito louco, o rap que tá dentro do DNA. E o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia. Uou, hoje nessa ceia. Com certeza, mano, minha vitória já anseia. Johnny, desculpa te falar que nesse momento, mano, é sua rima fraca na sua mente que te rodeia. E eu vou matar esse MC que já tá disperso. Com certeza, mano, ele de perdiço averso. E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo. Mano, semana passada você pode ter ganhado. Mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o dor reto você levou pro quarto round. E hoje, no primeiro round, vai pro quinto dos infernos. Você tá ligado que no freestyle ultimamente é massa. Eu vim mandar pro quinto dos infernos. No quinto dos infernos. Eu me sinto em casa. Você vai ver no momento, eu chego no freestyle. Você tá batendo de frente com o sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant. Hoje o inferno é do Johnny. E eu vou ficar falando que você fica pegado. Falou que, meu mano, eu passo o freestyle muito fraco. Tu que manda rima muito fraca. E você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca, meu mano. Mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca. Essa rima fraca que chama a sua segunda passada. Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente. Pra você ver como que as rimas que você faz é um bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo. Quando sem maldade eu decolo. Tudo bem, o inferno é do Kant ou do Johnny. Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo. Fala, meu irmão, você não fala namorar. Você pra mim é um vacilão. A batalha é da aldeia do Apolo. É a primeira fase. Quando chegar tudo tem que passar do atual campeão. É o meu irmão, deixa eu só te falar. Porque, meu irmão, todo se fudeu. Pô, pô, pô. Tá ligado que bateu de frente, só que não se tu perdeu. Pô, pô, do vídeo perdeu? Na verdade, mano, agora cê se fudeu? Porque era o atual campeão. Hoje você é o passado atual. Hoje nessa porra é eu, caralho. Eu vou matar você. Você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder. Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara. O que aconteceu? Ele teve um ABC. Tá de brincadeira, meu mano? Cê só tá apanhando até agora. Você vai aprender agora. Não falta a vitória antes da hora. Esse aqui é o Apolo, meu mano. Vai vendo como é que é a parada. É o Apolo, meu Deus do Sol. Quando a vitória te dá hora. Olha o cheirinho de rostinha queimada. Olha o cheirinho de rostinha queimada. Olha o cheirinho de rima decorada. Cê é maldade, meu mano. Pra mim é que cena é insano. Por isso o ex-puma se nunca cê tá se encaçapando. E nesse momento o Apolo não passa a pano. Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala rima improvisada. Mima improvisada são dois MCs escutando o beat e puxando uma rima do nada. Eu só pensei o bagulho que derraveu com seu nome. Na moral, cê sabe que eu rimo no microfone. Diferente de você, eu penso em mais o batalho quanto você. Não penso uma rima pro Johnny. Vou deixar, na verdade eu vou deixar. Sabe por que você vai te fuder? Sabe que cê vai perceber o que cê fala de mim? Não acredito muito mais de você. Mas o estado doente eu vou te explicar. Agora tem esperança, é o cachorro caramelo. Ganhar de você vai fazer o que torce de criança. Mas tá tudo bem, sabe que eu faço e eu deixo o legado. Eu gosto de falar de caramelo. Depois da batalha cê sai machigado. Não foi roubado, muito bem. Sabe que eu vou além, você é um roubado. Você sai machigado, quando eu pego no microfone cê tá bem capitado. Você gosta de caramelo, mano. Se eu posso agora cê morrer encasada. Mas como eu sou cachorro largado, no final você não sai maliada. É diferente, mas ideia é nóis até cada mesma forma. O que eu falo de mim não fala sobre você. E mostra quem é quem lá no final das compras. Se cê não entende, fica tranquila que eu sei que tá pronta sem rede. Porque você acha que vai responder tudo o que eu tenho no pente. Diferentemente disso, eu não tenho improviso. Eu falo aquilo que eu quero. Por isso mesmo eu mostro por cê que quem domina a floresta é o cara dela. O que você tá falando, sabe que eu faço minha pescaria e agora eu não me limito. Porque você é nenhum amigo, cê já mandou essa rima. Então você troca o disco. Mas tá tudo bem, eu não entendo, essa aqui é a parada. Ou o seu disco tá arriscado, o humor é passado e a sua vida lá tá quebrada. Não, não tá quebrada, é porque você desconhece a origem do rap. E nós partimos na mesma tese, para nós em seguida. Assim ela repete a sprint. Mas você não consegue, por isso que você não consegue. Se cá que eu sachei, eu sachei, novamente vim porque ensinei. Então tá bom, você não me ensinou, agora você se ausenta. Só que agora você se orienta, é do hip hop, o elemento se apresenta. Mas nunca tudo bem, sabe que agora você foi inconveniente. Seu obra é potente, só que no fim das contas, os quatro elementos diferentes. Você não é os quatro diferentes, você não domina nem sua vertente. Eu sou MC, palma pro DJ e todos ficou aqui é presente. Os garfineiros também, mesmo se tiver ausente. Aqui tá é o conhecimento, nessa aí eu tô exercendo, simplesmente abrindo minha mente. Então vamos bater palma, sabe que eu faço isso ali, eu sou sincero. Porque você entende, então vamos bater palma pra gente. Hoje vai perder de dois a zero. Mas, mas tudo bem, sabe que eu faço agora, você repara. Porque a rima aqui já dispara, se você quer palma, é pra você dois a zero. Se eles baterem palma, é porque minha rima não valeu, mas aí continua. Mesmo assim eu sei que combateu e a minha nunca que perdeu, pensa sua. Você para que domina elemento, mas a verdade vem aqui no encrua. Os quatro elementos eu domino, eu sou a guarda da rua. Obrigado a todos, de coração, pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado mesmo, de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal Rimasulo HD rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0. E no terceiro canal Rap no Verso todos os dias, lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais bravas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dimas, de várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimasulo HD aqui.